O Flamengo acorda pra cuspir e mete peia no fluzinho. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O Flamengo tava com a gota. Diniz tentou botar o urubu na roda, mas deu mais errado que varrer escada de baixo pra cima. Agora os rubros negros tão tudo assim, com cara de abestalhado. E o tricolor tá lascado. E o Fluminense já começa tremendo nas bases com essa cipuada de cebolinha. Essa passou na orelha de Fábio. Eita, vapo-vapo. Você não é disso. Quase entrega tapioca com ovo, mas Santos como um bode. E no arroto, Arias perdeu de novo. Ah, infelídeo pepode. Agora esse lance foi feio. Parecia jogo de totó. O primeiro gol do Flá foi mais bem trabalhado que Ninho de Maribondo. Bola de pé em pé e Ayrton Lucas manda pra rede. Fábio abriu escala, chega de um crack na junta. O homem tem uns 70 anos, João, tu quer o quê? Rapaz, esse menino tá frechado demais. Olha a esculhambação que ele faz na zaga do Fluzinho. E toca pra Pedro Queixada fazer 2x0. Vixe Maria, uma hora dessa a torcida do Flu tá mais desesperada que Zé do Caixão com coceira nos ovos. E quando o negócio já tava fedendo pros Ticolor, depois dessa ficou pôde. Samuel Xavier foi expulso direto, sem nem ir pro paredão. Ainda ficou fora do jogo final, lesado. Acabou a resenha e o Urubu tá com a mão no caneco. E pro Fluzinho só resta juntar os caco e rezar pra Nossa Senhora da Virada pra operar o milagre. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a peia que o Flamengo deu no Vasco na semifinal do Cariocão. Ficou pau demais, clique aí. Ficou pau demais, clique aí.